Ocasionalmente temos uma coisa um pouco perigosa no caminho, parece ser um inimigo. Posso passar por outro lado também. Mas vamos ver qual é que é dele? Moço do cavalo grande... Ah! Não! Não! Nossa, ele... Eu fui atropelado pelo cavalo! Deus do céu! Eu não sei o que estou fazendo! Ai, droga! Nossa, metade da minha vida já foi embora. Não! Ó, vamos tentar manter a mira no bicho. Ai, do meu Deus do céu! Não! Ok! Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Elden Ring aqui no canal. Chegamos ao Cemitério à Deriva. Nós no vídeo passado terminamos o tutorial e como uma grande noob eu ainda não faço ideia de como fazer o combate aqui. Mas eu sei quebrar caixa. Vai levar um certo tempo pra eu acostumar aqui com a dinâmica do controle, mas vamos lá. Podemos usar aqui a chave de espada de pedra. Eu não vou usar porque eu não sei o que é isso. É um negocinho tanto quanto esquisito, né? Mas tudo bem. Uh! Tomei o negócio sem querer. Bom, podemos saquear esses escombros. Multijogador cooperativo. Use o dedo enrolado do maculado para escrever um sinal de invocação dourado. O multijogador cooperativo começará assim que você for invocado por um jogador de outro mundo. Você assumirá a função de aliado, dedo enrolado, e seu objetivo será derrotar o chefe da área. A bússola no topo da tela indica a direção do invocador ou anfitrião de dedos. Ok, lembrando, ó, conseguimos aqui a decepadora de dedos. Nós estamos... E aqui o dedo enrolado do maculado, acho que é uma nova nota sobre ele. Nós já temos, né, esse dedo, mas nós estamos jogando aqui no offline. Destrói caixa! Muito bem, pomelão, vamos continuar aqui... Que local sinistro. Quebra tudo. Bom, nós temos aqui uma alavanca. Consigo puxar? Ah, eu usei de novo o negócio. Oh! Não esperava por essa. Eu achei que eu ia ter que usar aquela alavanca, mas não era isso. Iamos parar em outro andar com mais caixinhas para quebrar. Vamos subir essas belas escadas e o que tem aqui? Caixinha! Vamos abrir essa bela porta. E é um belo lugar chamado Lingrave. Muito bonito! Pomelão pode coletar florzinhas? Não, aqui não. Acho que essas aqui eu consigo. Adquiri materiais, consegui fruta de roa. Mais frutas de roa. Mais um tantinho aqui. Ai, parece que eu corro usando B. O que podemos fazer aqui, ó? Pedras de invocação. Em cada área você pode encontrar efígias de mártires. Essas efígias são pedras de invocação. Será mais fácil invocar outros jogadores nesses locais. Visto que sinais de invocação hostis e comparativos criados com pequenas efígias se juntam em pedras de invocação. Tá, eu acho que também é coisa do online. Mas conseguimos aqui a efígia dourada pequena. Mais frosinha. Bom, vou começar aqui por trás e ver se tem alguma coisa ali pra mim. Tem alguma coisa esquisita ali no canto? São pessoas? O que é isso? É uma águia? Tamanho de bicho? Oi, bicho. Oh, que bonitinho. Temos aqui uns coelhos um tanto quanto estranhos. São meus inimigos, meus amigos ou só animaizinhos mesmo? Eu tô vendo que temos algo muito grande ali. Deve ser um inimigo. Eu acho que eu vou ver aqui primeiro. Tem uma pessoa que tá ali parada. Não tá com cara de inimigo. Posso estar errada? Posso. Que que é isso? Tocar a graça. Ah, local de graça. Oh, o mapa. Use o mapa para verificar sua posição atual, além do terreno e construções ao redor. Você pode atualizar o mapa com novas informações, encontrando fragmentos de mapa em pedras com inscrições pela estrada. Você também pode usar o mapa para colocar faróis de luz que servem como marcadores à medida que você explora. Muito bem. Inclusive, aqui apareceu pra mim que temos aqui esse local da graça. Quem é você? Conversar. Yes. Come to the lands between for the Elden Ring. Foi. Foi pra isso que eu vim. Of course. Ok, estou sem uma donzela. Mesa redonda? Eu preciso de um convite? Eu vou morrer no esquecimento? É essa a conversa, moço? Ah, não, né? Tem uma continuação. Ó, pra quem não tem uma donzela, tem um raio de esperança aí, ó. Você que está sendo uma donzela. Ouça o nome da máscara. Graça, sim. É, essa aqui está ao nosso lado. Apontando para uma direção. Ah, temos uma marca. Tá. Hum, indy. Ok. Nossa, gente, que macabro você, moço. Vamos ver se ele ainda quer falar mais coisa. Ah, moço, eu entendi que vai adiante. Ah, temos que ir para o castelo. Tem presvel? O semideus decrépito Godric. Mexer, cara. Uh, você quer me falar mais coisa? Ah, vai embora. Ok, muito obrigada, moço de ma... Moço ou moço, mas parece voz de moço. Eu estou ainda achando esquisito aquele bicho grandão com cavalo grandão. Parece ser muito maior do que eu. Bom, vamos tocar aqui a graça. Dá pra ver os brilhinhos. Uh, graça perdida e descoberta. A graça existe para orientar os maculados e guiá-los pelo caminho correto. Mesmo nos dias de hoje, alguns locais da graça retém esse poder. Seus raios dourados vão te guiar pelo seu caminho. Muito obrigada, jogo. Podemos passar o tempo, frascos, memorizar feitiço, ordenar baú e sair. Vamos ver aqui esse frasco. Aumenta o número de frascos, aumenta a quantidade de carga por frasco, distribui as cargas e cancelar. Tá, então eu acho que são upgrades que eu posso fazer nesse frasco. Ainda não entendi muito bem como funciona, mas vou entender. Inclusive temos aqui feitiços, menu de memória. No menu de memorização de feitiços, você pode memorizar feitiços e encantamentos. Você precisa ter um cajado equipado para lançar feitiços. Ou um selo sagrado para lançar encantamentos. Lançar feitiços e encantamentos consome PF. Seus espaços de memória determinam o número de feitiços e encantamentos que você pode memorizar. Você pode aumentar seus espaços de memória com uma pedra de memória. Ok, por enquanto eu acho que esse personagem não é muito de magia, mas vamos ver no futuro. Bom, dá pra ver aqui o xiu dourado que temos aqui aquele castelo pra seguir. Ou, ocasionalmente, temos uma coisa um pouco perigosa no caminho. Parece ser um inimigo. Posso passar por outro lado também. Mas vamos ver qual é que é dele. E o que é isso? Examinar. Essa pedra de invocação está funcional agora. Acho que eu já tinha passado aqui. Só não tinha ativado ela. Frozen. Eita, moço. Você é muito grande. O que é isso? É uma caveira? É uma caveira? Ó, eu consigo pegar item dela. Runa dourada. Muito obrigada. Não sei exatamente o que é isso, mas deve ser bom. Ó, vamos pegar isso aqui também. Ah, isso aqui não tem nada. Oi, bichinhos. Vocês são fofinhos. Fro. Fro. Eu tô sentindo que eu vou perder todas as minhas frutas. Ô, moço. Ô, moço. Moço do cavalo grande. Ah! Não! Não! Nossa, ele... Ele... Eu fui atropelado pelo cavalo. Meu Deus do céu. Eu não sei o que eu estou fazendo. Ai, droga. Nossa, metade da minha vida já foi embora. Não! Ó, vamos tentar manter a mira no bicho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ok. Condição podridão escarlade. Quando o medidor de podridão escarlade estiver cheio, eu não sei o que. Lynn Grave. Ok. Voltei aqui. Nosso moço ainda está aqui. Será que ele vai falar alguma coisa depois da minha trágica morte? É hora de eu partir. Tá bom, moço. Eu vou partir. Eu preciso pegar meu negócio ali. Vou esperar o moço dar de costas. E aí eu vou. Uh, posso tentar um ataque furtivo. Run, pomelão, run. Ai, tomei o frasquinho de novo. Droga. Run, pomelão, run, pomelão. Run. Ó, peguei minhas runas. Eu acho que eu vou morrer se eu tentar enfrentar ele de novo. Mas eu quero ver no que que vai dar. Ok. Peguei aqui uma florzinha. Eu vou vir assim, ó. Ah, não. Não, ele me viu. Droga. Não. Não. Ó, ó, ó. Pedrinha me salvou. Não. Não. Não, moço. Ó, ó. Foquei. Nossa, Deus do céu. Moço. Me matou? Não. Agora sim usa o item. Ah, não. Eu morri. Sentinela da árvore. O nome do moço é Sentinela da árvore. Vira pra lá, moço. Vira pra lá. Onde estão as minhas runas? Eu morri aqui perto. Ah, tá bem onde ele tá. Licença, moço. Licença. Mas eu queria pegar isso aqui. Ó, será que eu consigo um ataque furtivo? Não. Meio longe. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não. Toma, toma o negócio. Toma o negócio. Aí. Ativei aqui o menu sem querer. Rola. Rola, 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 pô, melão. Isso aí, ó. Isso aí. Ó, vamos, vamos, vai, meu Deus do céu. Ele é muito rápido. Não. Eu não sei como fazer isso. Rola, rola. Deus do céu. Ó, eu tô conseguindo dar algum dano. Temos uma melhora, senhoras e senhores. Toma a poção, toma a poção, toma a poção. Toma a poção, toma a poção. Isso aí, ó. Não, 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 não. Não, não. Não. Rola pra cá. Ó, ataque, ataque. Ataca, ataca, ataca. Eu morri? Eu morri. Ó, mas foi um teco da vida dele agora. Ok, pô, melão, vamos ser cuidadosos. Você tem que pegar as suas coisinhas primeiro. Mas ele não pode me ver. Eu acho que tem a possibilidade também só eu entrar naquele castelo passando assim por ele. Mas eu quero tentar usar essa experiência pra aprender um pouquinho melhor aqui. Um pouquinho não. Preciso aprender bastante como que faz esse combate. Vamos tentar agir na furtividade. Uh, peguei aqui uma frutinha. Moço, venha com calma. Pacientemente. Nhaau. Ah, não deu. Não deu. Ui. Ah, não. Ó, usa o negocinho. Deus do céu, metade da minha vida vai num teco-soco esse cara. O que foi isso? Eu tô esquecendo que existe a possibilidade de defender. Principalmente com esse escudinho. Pega, 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 pega. Peguei. Vamos, pô, melão. Ó, tá aqui focado nele. Hum, ó. Começa defendendo. Ok, tirou muito PV, mas defendi. Ah, agora eu não defendi. Ah, entendi como funciona. Mentira, não entendi. Morri já. Morri. Você morreu. Não, não. Eu preciso pegar as minhas runas. Ai, pior que o meu PV agora conta. Quando eu corro. Corre então, pô, melão. Corre. Como se tudo dependesse. Minhas runas. Achei. Boa. Não, 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 não. Isso não é um alvo. Ó, consegui curar. Vamos tomar uma distância. Olha pro bicho. Deus do céu. Ó, ó. Defende, defende, defende. Defende, pô, melão. Ah, eu cliquei no botão errado. Você morreu. Peguei aqui um item. Runa dourada. Ok, vamos pegar aqui. Muito bem. Foca nele. Dessa vez é um inimigo. E vamos ver a arte da defesa. Oi, moço. Oi, moço. Isso aí, moço. Eu quero treinar minha defesa. Tá? Tá? Agora já não vai. Tá. Beleza. Corre, pô, melão. Corre. Ah, eu já não tenho tanto PF. Tá, defende. Ok. Defende mais um pouco. Não. Não, essa não deu. Agora eu defendi. Ah, já quebrei a postura. Tá. Pula. Pula. Uh, ok. Pula, pula. Ah, morri. Morri. Ok. Já tá vendo. Tá me vendo. Vamos lá. Vamos começar. A dança. Vai na dança. Ó, ó, ó. Não, não. Foca nesse inimigo. Não é a planta. Vamos lá, pão melão. Não. Nossa, já? Caramba. Já. Vem cá. Legal que ele fica um tempo me encarando. Tipo, é essa a sua decisão mesmo? É isso que você quer pra sua vida? Oh, 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 oh. Oh. Vem. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Me pegou. Ó, escudo. Escudo. Ok. Escudo. Ainda tá focada nele. Cunha, oh. Morre. Eu nem sei se é possível matar ele no começo do jogo. Deve ser possível. Mas pra mim, não. Última vez, pão melão vai tentar. Vamos lá, amigo. Vamos lá. Você tem uma armadura muito legal. Mas pão melão é mais legal. Não. Não. Eu já morri? Foi uma só. Foquei já nele. Let it go. Let it go. Ó. Defesa. 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 Isso aí. Defesa. Não. Defesa. Recupera esse negócio. Ah, eu corri na direção dele. Eu entendi qual foi o meu erro. Pula pra cá agora. Isso. Eu preciso tomar um negócio. Oi. Nossa. Que ataque estranho. Para lá. Aê. Vamos lá, amigo. Dança das cadeiras. Tem cadeira nenhuma aqui. Não sei por que eu disse isso. Essa me destruiu. Essa me destruiu. Essa me destruiu. Vamos ficar um pouquinho longe de você, moço. Nossa. Deus do céu. Obrigada, pedra. Obrigada por existir. Corre, pão melão. Corre, pão melão. Vamos tomar uma distância, pão melão. Ui. Ó. Protegi. Não, que adiantou muita coisa. Ó. Vamos lá. Pera lá. Ok. Ok. E... Tô conseguindo defender, pelo menos. Não. Mentira. Não estou. Ai, não. Eu acho que foi um bom tutorial. já deu por hoje. Eu vou catar as frutinhas aqui. Pegar minha runa. E é isso. Vamos tentar passar pelo grandalhão sem duelar com ele. É. Tudo bem. Runa. Agora a gente corre dele. Corre, pão melão. Corra. Uh. O que que é isso? Pegar item. Runa dourada. Muito obrigada. Passa pra cá, pão melão. Isso aí. Igreja de L. Chegamos. Inclusive, posso aqui tocar a graça. Graça perdida descoberta. Usando o mapa, você pode viajar instantaneamente para qualquer local da graça que você tiver descoberto. Entretanto, algumas masmorras e outras áreas em que isso não pode ser feito. Ok. Bom saber. Bom, acho que não precisamos descansar. Então, vamos conversar com esse maluco aqui. Deixa eu ver isso aqui. Fortalecendo armas. Em uma mesa de forja, você pode gastar runas e pedras de forja para fortalecer suas armas. Em algum lugar nas terras intermédias, você pode encontrar um ferreiro que pode deixar suas armas ainda mais fortes. Legal. E você? Você é um ferreiro, moço? Que você não está tendo na cabeça. Ah, tá. Calé. Calé. Uh, você é um mercador. Mercador Calé. Calé. Bom, podemos comprar, podemos vender. Sobre ele, recomendação. Isso aí, eu quero ver sobre ele. Ah, povo nômade. Ok. Bom saber. Muito obrigada. Oh, olha só. Um bom vendedor. Podemos ver a recomendação dele. Ah, runas são como se fosse o dinheiro daqui, tá. Hum, itens básicos, tipo... Faz sentido, moço. Hum. Ok. Olha, ele é muito bom vendedor. Deixa eu ver se ele me recomendou outra coisa. Ah, não, ele só está repetindo mesmo. Ok, então vamos dar uma olhada. Eu posso vender coisas. Menu da loja. No menu de loja, você pode gastar runas para comprar diversos itens. Você também pode vender itens em troca de runas. Cada mercador possui diferentes variedades de itens à venda. Muito bom saber. Eu tenho essa aqui. Runa dourada. Runa dourada... É meu? Acho que sim. Achei que ela era o dinheiro do jogo. Use para ganhar uma pequena quantidade de runas. Ok, então eu tenho duas. Acho que cada uma vale 200. Eu posso vender a runa por runas? Ok, então uma runa dourada custa 200 runas normais. Eu vou vender então. E é isso. Estou com 1.200 runas no total. Vamos então comprar alguma coisa. Adaga de arremesso. Telescópio. O telescópio permite ao usuário enxergar coisas distantes. Faz sentido. Remédio do dedo. Invocador enrolado. Revela sinais de invocação cooperativas e hostis. Recipiente. Ok. Pote rachado. Recipiente necessário para produção de itens com potes rachados. Ok. Kit de produção. É isso que ele estava falando. Habilita a prática de produção de itens. Isso é muito bom mesmo. Eu acho que eu vou comprar. Vou seguir a recomendação do nosso calé. E aqui são o livro de receitas do guerreiro nômade. Exponde repertório de produção. E aqui temos o 2. Temos receitas do missionário. Tá bem. Mas esse é muito caro. Temos flechas para comprar. Temos manoplas. Armaduras de cota. De malha. Hum. Tudo muito caro para pão melão. Hum. Esse escudinho parece legal, hein. Escudo de couro grande. Escudo médio esmagador. Só que aqui o dano negado ao defender físico é 85. Creio que o meu é 100. Então não acho que vale tão a pena. Esse daqui. Bilhete frasco do elixir magnífico. E ruínas do ponto de paragem. Bilhete breve transmitindo conhecimento. Por enquanto eu não vou comprar ele. Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui para mim nos comentários. Produção de itens. Se você tiver um conjunto de produção, nós temos. Poderá fazer vários itens usando os materiais que encontrar. Para isso, selecione produção de itens no menu principal. Você pode aprender a produzir mais itens encontrando livros de receitas. Ok. Então vamos já dar uma olhada nisso. Produção de itens. Agora está habilitado. No menu produção de itens, você pode criar vários itens a partir de materiais que encontrar. Você pode aprender a produzir mais itens encontrando livros de receitas. Obrigada, jogo. Ok. Pote de fogo. Pote de fogo. Concorda. Jogue nos inimigos atrás de você para infligir dano de fogo. Muito bom. Dardo ócio. Passa de roa. A cavalo. Alimente torrente para restaurar PV. Torrente não era aquele cavalo que mostrou no início do primeiro episódio? Brilha com uma luz colorida quando colocado. Funcionando como um guia. Pedra arco-íris. E aqui remédio de dedo invocador. Por enquanto, o único que a gente dá para fazer é esse. Só que não faz sentido porque nós não temos o cavalo torrente. Eu acho que a gente vai ganhar ele então. Então por enquanto é isso. E nós podemos tentar já usar essa mesa de forja. Antes eu vou pegar esse item que é a pedra de forja. Vamos usar fortalecer arma. Eeeeee. No menu de forja você pode gastar runas e pedras de forja para fortalecer suas armas. Você pode fortalecer suas armas em até mais três em uma mesa de forja. Em algum lugar nas terras intermédias você pode encontrar um ferreiro que pode deixar sua arma ainda mais forte. Suas armas. Então eu preciso, creio que, de duas pedras para poder melhorar qualquer coisa aqui. Vamos tentar ver itens adicionais necessários. É realmente, eu preciso de duas. Então por enquanto vamos sair. Tchau, Calé. Bom, para onde devo ir agora? Vamos seguir para o castelo. Oh, temos aqui algo. O que é isso? Eita, quase caí. Examinar guia e guardião para aqueles retornando às raízes. Ok, liguei. Não sei porquê. Mas ok. Vamos voltar a seguir a estrada. Oh, temos um moço. Será que é amigo ou inimigo? Moço? Moço? Moço, eu quero informações. Não, você é inimigo. Ok, ok. Calma, moço. Já mirei em você. Oh, o meu escudinho. Agora eu te ataco. Toma. Mais uma. Ok. Com certeza mais fácil que aquele grandão. O rosto dele é esquisito. Ok. Hum, estou vendo mais um amiguinho aqui. Vamos chegar na furtividade. Moço. Não. Mais uma. Oh, não. Não. Ah, deu certo. Haha. Não sei porquê que eu estou matando eles, mas tudo bem. Vou coletar. E aquele ali? Amigo ou inimigo? Bom, acho que todo mundo aqui é meu inimigo. Moço. Moço. Oi. Toma. Toma. Ok. Saquear escombros. Pegamos Kukri. Deve ser algum tipo de adaga. Depois eu dou uma olhada, porque eu acho que esse jogo não pausa. E nós temos outro amiguinho ali. Nada de... Nada de... Nada de furtividade. Mas não. Toma. Isso aí. Aquele outro me viu matar o amiguinho dele e não fez nada. O moço. Moço, você está bem, moço. Moço, você está vivo? Toma, moço. Mais uma. Ok. Uh, o que temos por aqui? Parece uma caverna? Caverna do arvoredo. É uma caverna. Deveras uma caverna. Uh, inclusive tem uma graça aqui e... Essa pedra de invocação está funcional agora. Ainda não entendi muito bem o que são essas pedras de invocação. Mas o legal é que deve ter tido uma explicação que eu não estou lembrada. E na edição eu consigo ver. Bom, já ligamos aqui a pedra da graça. E eu acho que eu vou ver o que tem aqui. Hum, lobinhos. Lobinhos são meus inimigos? Eu acho que sim. Licença, lobinhos. Licença. Oi. É, com certeza é inimigo. Uh, mas até que foi tranquilo. Ah, que susto. Ok. Ok, está tudo bem. Não dá para eu saquear os escombros aqui, não? Uh, lobinho. Lobinho. Não, 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 não. Defesa, defesa. Não. Ok. Um já foi. Eu preciso tomar um negócio. Eu preciso tomar um negócio. Licença. Licença. Ok. Foca. Não, não. Esse aqui também. Temos essa opção também. Ok. Isso. Cadê o outro? Aqui. Ui, não. Botão errado. Botão errado. Hum, botão errado. Ok. Eu morri. Morri para os lobinhos. Voltamos daqui. Eu preciso achar as minhas runas. Vamos chegar na furtividade. Nenhum lobinho vai me ver. Nenhum lobinho vai me ver. Oi, lobinho. Tinha um outro que ficava atrás de mim. Oi. Aqui, ó. Você. Não. Aqui. Agora foi. Ui. Oi. Toba. Não deu certo. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso tomar um remédio. Eu já morri. Lobinho. Lobinho. Aqui. Nenhum lobinho. Eu quero levar todos eles para um canto só que aí vai ficar mais fácil. Ou não. Às vezes fica mais difícil. I don't know. Será que eles me seguem aqui? Oi, lobinho. Ok. Um me seguiu. Pula e ataca. Não. Não. Não deu certo. Mas, ó. Ok. Não. Não. Ok. Um foi. Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, minhas runas. Tinha esquecido. É claro. Cadê o outro? Silvio, seu lobinho. Lobinho. Aqui, você. Pula. Acho que deu certo. Não sei se deu certo. Não. Ó. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Ok. Usa uma poção. Podemos saquear aqui o corpo. Ossos finos de animal. Ok. E o que temos aqui? Mais saquear espondros. Pote rachado. Nós conseguimos um pote. Ó, temos aqui um moço que já não está mais entre nós. Temos uma fogueira muito amigável. Mais potes pra eu quebrar. Oh, tem um aqui vivo. Pera, pera, pera. No. No. Ui. No. Aqui, ó. Aqui, ó. Pera. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Estou tendo problemas com o controle. Mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Pegamos aqui mais ossos finos. E musgo de caverna. Muito obrigada, jogo. Não sei pra que que eu vou usar musgo de caverna. Mas pegamos aqui pedras luminescentes. Hum, temos mais coisas brilhantes por aqui, ó. Vagalume de prata. Ok. E aqui, mais vagalume de prata. E aqui, mais vagalume de prata. Muito bom. E o que temos aqui? Olha, temos alguém que parece um tanto quanto especial. Runa dourada. Muito bem. Posso vender pro nosso amigo. Tem mais alguma coisa aqui. Mais vagalume de prata. Podemos seguir por aqui. Tá tudo muito escuro. Ó, já vejo o nosso musguinho. Mais um musguinho. Eu tô atenta. Eu estou atenta com essa neblina. Cortininha amarela. Vai ter bós, não vai ter? Tchau. 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 Tchau.